Minha filha Kátia, nossos corações se encontram neste dia, após tantos anos, em que eu, assim, novo, cumpriu com sua etapa de vida. Para mim, não me apartei de casa, com as complicações da diabetes e os problemas decorrentes. Claro que tinha projetos com a mamãe Juraci e a sua irmã Simone, com você, mas a vida é uma escola e era da minha programação que ficasse por pouco com vocês. Tenho acompanhado, cada dia, todos esses anos, o crescimento seu, da sua irmã, minha filha Simone. E com o meu melhor entendimento, sempre torci pela mamãe que seguisse seus passos. Mas respeito todas as suas decisões, que sem dúvida me torna um coração que ainda mais admira sua mãe. Mas, com o tempo, vendo com o olhar daqui, eu compreendi que a mamãe tinha o seu direito de outras experiências, de outra experiência. Mas, repito, que o respeito, que respeito o desejo da mamãe, que até hoje me lembra do passado, desde que a vida nos colocou frente a frente. Quero lembrar aqui, que eu estou com minha mãe Carolina, que veio comigo. E somos a família que segue aqui. Quero dizer que também espero a mamãe no seu tempo certo, com o meu coração sempre de amor e carinho, que sempre tentei levar a mamãe no melhor de mim. Saibam que sou eu que amava os canários com aqueles cantos maravilhosos. Os pássaros aqui vivem, cantam e tornam a vida espiritual mais bela. Com o coração feliz pela oportunidade, entregue como sempre o meu coração nestas páginas, que eu trago amor sempre. O Zé dos Amigos José e Lema Alex, Alex Sour Ribeiro Papai, mamãe, meus pais eternos, Estou aqui, com a minha avó Joana, participando no todo desta reunião que nos oferece tanta esperança, paz e esclarecimento. E vou logo sossegando seus corações de que estou bem e consegui dar passos importantes para a minha recomposição psicológica diante do ocorrido comigo. Compreendo os meus pais, na preocupação de saber da evolução do filho após o que fizeram comigo. Neste mundo, neste mundo em que ainda é presente a maldade, todos estamos nesta situação de perigo. Peço daqui a Deus que proteja todos os trabalhadores da Uber e dos taxas. Pois, por mais o cuidado, podemos defrontar com circunstâncias que nos compelem a realizar o chamado. Acredito que hoje devem ter avançado alguns sinais de alerta para abordar uma chamada duvidosa. Mesmo assim, só Deus é Deus, é Deus e tudo sabe. Não quero entrar em detalhes do que fizeram comigo, pois a avó Joana tem me ensinado que para o meu bem, devo posicionar os meus pensamentos para o futuro. Confesso que não é tão fácil, mas algumas terapias têm me ajudado aqui, onde me encontro a desligar das sensações ruins. Acreditem, estou bem auxiliado para vencer os obstáculos que eu vivenciei. Sinto o seu carinho, mãe, beijando a minha corrente medalha, trazendo-a em seu coração. Quero deixar um grande abraço à minha irmã Bruna, com a saudade do irmão sempre em alerta, para que a irmã seja feliz em suas lutas e experiências. Sou um filho privilegiado, que teve dos pais a melhor educação, e sou eternamente grato pela dedicação que vocês sempre se colocaram junto a mim e minha irmã Bruna. Meus pais sabem que eu, no íntimo, eu me mantive na Uber para sentir a própria liberdade interior. Por mais juntos no trabalho, vocês, meus pais, sempre me fizeram sentir à vontade e tranquilo. Retornem para casa com entusiasmo e alegria no coração. Sou o filho devedor de seus corações. Eu gostaria de convidar os parentes desse espírito que, particularmente, eu achei ele, assim, uma graça. Eu gostaria de convidar os parentes de Vicente e de Paulo Soares. Tudo bem, meu amor? Vem aqui devagarzinho, vem o tempo da senhora. Tudo bem, meu amor? Se deve que eu tenha que seguir, fazer um pouquinho sobre o sérgio da senhora. Isso. Sérgio, se tem um lugar aqui, pode ficar aqui. Posso ter uma casa simples? Mas eu espero que eu tenha que fazer um pouquinho sobre ele para você. Tá bom. Tá bom, meu amor? Vamos lá. Bem, estou aqui, meu nervoso, agitado, porque eu quero tanto falar a você, meu amor. Mas o benfeitor Ramírez me ajuda a escrever ao seu coração de mãe, de avó, de esposa guerreira, que nunca me deu esforços para fazer tudo em nome da família. e nossas filhas Cícera, Esther, Giovanna, Juliana. Sabe, eu estou nervoso e emocionado porque eu não esperava ver Laura, Miguel, Isabela, Manuela, todos juntos. Ai, aí eu comecei a chorar. E olha que para eu chorar, né? Eu me senti, sabe, Núvia, importante, e pensei, como pode um homem simples, que não pode oferecer tanto assim aos filhos, que tudo em casa sempre foi com o esforço de todos ser tão merecedor assim. Com vocês, presente hoje. Me perdoem se eu me perder com as palavras ou as linhas. e eu quero agradecer a todos vocês por tudo que fizeram por mim quando o câncer apareceu para valer. Nós, nossa família, as meninas, graças a Deus, Núvia, sempre fomos unidos. Casa chega, as comemorações, todos juntos. Mas parece que quando o problema apareceu, a gente se uniu mais. Mais ainda. E tanto vocês quanto eu estávamos mais preocupados com você. E se me perguntarem em uma palavra o que me resume, eu diria a vocês, eu vivi, eu venci naquilo que pude. O que não conseguia, não reclamava, não. Mas eu era e sou feliz porque eu tenho todos vocês. Núvia, eu sinto falta de você. De estar do seu lado, de você me pedindo isso e aquilo. E muitas das vezes, não precisava falar muito, não. Eu te conheço. E você, e você também me conhece. Filha, perdoa o pai se eu fui filho de algumas vezes, mas a mãe de vocês era mais. E hoje, na verdade, eu vim não para falar tanto de mim, mas fique tranquilo. Eu não fiquei perdido por aí, não. Porque a minha maior preocupação era a mãe de vocês. Mas eu sabia que ela tem a vocês e isso me deu paz. Mas eu, como pai, que sempre gostei de estar ali, saber de tudo e às vezes à frente de tudo, eu vim para falar também que descia as filhas. Está bem? Jorge também, Lúcia. Juliana, é isso, não é? Eu quero pedir uma coisa e, na verdade, falar ao Wellington. Sim? Não é não. Que Jorge, você, 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 não é? Sim, é isso. ver, na verdade, falar ao Wellington que Jorge pede para que você siga firme com Juliana e enquanto você amar e respeitar, você terá o consentimento dele e que cuide bem de todos, cuide bem de todos deles por ele. bem e eu como pai me senti na obrigação de vir dizer que estamos bem. E, por favor, só peça uma coisa, cuide de nunca, por mim. Agora, eu vou encerrar. Me perdoe o jeito assim, Vicente de Paula Soares. De Paula Soares. Aplausos. 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 Obrigada. Obrigada.